Açaí é a trancadista, mais lotado do que nunca, sabe por quê? Agosto é mês do pasteleiro, então não só os pasteleiros, mas quem tem pizzaria, lanchonete, restaurante, vem todo mundo comprar aqui, sabe por quê? Você encontra realmente produto em preço muito bom, vai comprar mais barato, economizar com toda certeza. Sim, o pessoal que transforma alimento encontra aqui na açaí qualidade, variedade e preços baixos aqui na açaí. Então vamos provar? Vamos. Aqui, um preço muito bom pra você. Esse aqui é o presuntata, Resende. Da marca Resende, vendemos em peça, preço por quilo, R$ 1,79 o quilo. Olha que precinho ótimo, hein? Acabou de baixar, tava R$ 1,88. Bom, né? Aqui tem um salame também, esse é tipo italiano, é sem parafina, Luiz? É sem parafina, da marca Perdigão, vendemos em peça, o preço é por quilo, R$ 6,79 o quilo. Então vamos caminhar mais um pouco, que lá na frente tem ketchup também. Agora olha aí, o pessoal aproveitando mesmo. E assim, quem tem restaurante, pizzaria, lanchonete, vem pra cá, mas a dona de casa também vem fazer a compra do mês, que economiza dinheiro, viu? E além do mais, todos os dias tem uma oferta especial. Legal. Chegou aí, ó, no ketchup. Esse aí qual que é? Da marca Açaí, esse? Da marca Açaí, galão de R$ 3,7 por R$ 3,15 o galão. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho então e aproveitar mais oferta, que tem mais preço muito bom aí pra você, viu? E é o seguinte, eu tava dizendo que todos os dias tem uma oferta especial, que é a oferta do dia. Sim, alguns produtos ficam mais barato ainda, vale a pena vir conferir, viu? Bacon, ali, esse é da Sadia? Bacon da marca Sadia, vendemos em peça, preço por quilo, R$ 3,75 o quilo. Bom, e vamos lá pra frente, que tem palmito também. Olha, quanta gente comprando. É bom ver esse pessoal saindo com o carrinho lotado, a gente fica feliz, né, Luiz? De saber que o pessoal tá pagando mais barato mesmo. Você tá gravando shop tour há quase, quantos anos? Quatro anos já? É, uns quatro anos. Quatro anos? Então, desde essa época tem gente que viu e vem, virou freguês, viu? Tá pagando mais barato e muito satisfeito. Palmito. São 28 anos de tradição, né? 25 anos já vendendo barato pra você. Palmito picado concórdia. Vendemos o amarrado de três latas de 400 gramas por R$ 4,35 o amarrado com três. E tá sempre aberto o açaí pra você fazer suas compras. Segunda a sábado, das 8 até as 20 horas. No domingo, das 8 até as 14 horas. Essas promoções daqui valem pras outras lojas também? São válidas lá pra Casa Verde e pra São Miguel Paulista também. Telefone, é endereço? Aqui é Rua Manilha 42, na Vila Carrão, telefone 294-6000. Açaí. É isso aí.